Oi! Talvez você já tenha ouvido falar que vinho blend é aquele que mistura mais de uma uva, né? Ou talvez você nem faça ideia do que se trata esse tal de vinho blend. Tudo bem? O vídeo de hoje é justamente para te ensinar sobre esse assunto. Com relação a esse vinho ser a mistura de mais de uma uva, isso não é bem assim. Eu sei, muitas vezes eu mesma já usei essa explicação para definir esses vinhos, pois é o jeito mais simples de explicar e de falar sobre eles. E também é o tipo de blend mais comum de ser encontrado. Só que no vídeo de hoje eu vou te explicar detalhadamente sobre esses vinhos e também vou responder algumas perguntas que eu recebi sobre esse assunto. Então, vem comigo, vamos nessa? Continua assistindo e confere o vídeo depois da vinheta. Lembra de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver conteúdos novos por aqui. Os vinhos blends também podem ser chamados de assemblage, termo francês, ou vinhos de corte, no bom português. São os vinhos elaborados a partir da mistura de vários vinhos. E isso não significa necessariamente que vem da mistura de uvas diferentes. Você pode ter um blend de vários vinhos de uma mesma variedade de uva, só que de várias safras diferentes, por exemplo. Esses vinhos, eles não vão trazer a safra estampada no rótulo deles. Mas os blends mais comuns de serem elaborados e encontrados realmente são os que misturam duas ou mais variedades de uvas, como esse daqui, de Saperave com Merlot. Os vinhos de corte, eles não são feitos por acaso. Eles são reflexo da maestria e da proposta do enólogo ou da vinícola. Tudo depende de como o enólogo pensou aquele vinho. A partir daí, ele elabora a mistura, a assemblage, nos vinhos de acordo com as características que ele quer para compor o vinho final. É aqui que a ciência encontra a arte. Agora vamos às perguntas que eu recebi e vou esclarecer sobre esses vinhos, ok? A pergunta é assim. Tenho preferido comprar vinhos feitos com apenas um tipo de uva, porque acho que a experiência é mais verossímil a respeito da qualidade e do sabor da uva. Estou errado? Você não está errado, tá? Para compreender a proposta de um blend, é necessário, primeiro, que você conheça as principais características de cada uva que compõe aquele blend. E para compreender as características de cada variedade de uva, os vinhos varietais realmente são a melhor opção. Para que um vinho seja considerado varietal, é preciso haver uma quantidade, uma porcentagem mínima que varia de 75% a 90% daquela variedade de uva, dependendo da legislação do país. E no Brasil, essa quantidade mínima é de 75% para que um vinho possa trazer o nome da uva estampado no rótulo. Então, o vinho de Merlot tem, no mínimo, 75% de Merlot. A segunda pergunta, por serem uma mistura de uvas, eles seriam menos valorizados? Apesar de menos comum, quando você tem um vinho feito a partir da mistura de vinhos, da mesma uva, ele também é um blend, pois trata-se de uma mistura de vinhos. Mas o mais comum é que esses vinhos sejam mesmo compostos por duas ou mais variedades de uvas. E eles não são menos valorizados. Muito pelo contrário. Alguns dos vinhos mais caros e adorados do mundo são blend. Eu vou citar alguns aqui só para você ter uma ideia. Vinho do Porto, Rosês da Provence, Champagne, Cava, Vinhos do Priorato, Brancos e Tintos da Rioja, Chianti, Amarone de Laval Policella, Tintos e Brancos da Borgonha e de Bordeaux. Como saber se a mistura vai ser do meu agrado antes de prová-la? Olha a pergunta. E olha, isso realmente vai ser difícil. Não dá para a gente saber se gosta ou não de alguma coisa sem a gente provar. Mas nesse caso, eu posso dar algumas dicas e sugestões para você. Conforme você vai bebendo os vinhos areetais e aprendendo e percebendo as características e as uvas que você mais gosta, você vai conseguir avaliar melhor se aquele blend pode te agradar ou não. Começa então por blends de até duas variedades. Depois você vai aumentando para três, quatro, gradualmente. O enólogo pode fazer um corte de Cabernet Sauvignon com Chirras, por exemplo, para suavizar os aromas de pimentão e madeira do Cabernet e destacar as especiarias da Chirras. E nesse caso, o que você deve esperar é um vinho encorpado e com bastante estrutura, já que essa é uma das características das duas variedades utilizadas para fazer aquele blend. A quarta pergunta. Ao se misturar as uvas, devo dar preferência para aquelas mais tradicionais no país de fabricação? Ou a mistura é à vontade? Uma das coisas que mais me encanta no vinho é a diferença de características que uma mesma variedade de uva apresenta quando é cultivada em ambientes diferentes. Para responder essa pergunta, primeiro você precisa saber a variedade de uva de qual região você mais gosta. Se você gosta de um Pinot Noir francês, por exemplo, então procure por blends que levem essa uva e que sejam dessa região. Senão você vai encontrar características diferentes devido à região que a Pinot Noir foi cultivada. Por exemplo, a uva Chirras cultivada na Califórnia, no sul da Austrália, na Espanha, na Argentina e na África do Sul resultará em vinhos encorpados, com aromas frutados, doces e sutis de tabaco, além de baunilha e chocolate. Por outro lado, essa mesma Chirras, quando cultivada no Rony, na França, no Columbia Valley, em Washington, nos Estados Unidos, em Vitória, na Austrália, na Austrália Ocidental e no Chile, vai resultar em vinhos de médio corpo a encorpado, com notas de ameixa, azeitona, couro, pimenta e cacau. O maior objetivo de misturar os vinhos é justamente melhorar o aspecto do vinho final. É de somar as qualidades, de aperfeiçoar, de tornar o vinho mais equilibrado e oferecer uma maior complexidade de aromas e sabores. Algumas vezes são realizados esses ajustes para você aprimorar a cor, a acidez e o teor alcoólico para resultar em vinhos de excelência. Como eu falei no começo desse vídeo, é nos vinhos blends que a ciência encontra a arte. Gostou desse vídeo? O que eu falei aqui fez sentido para você? Te ajudou de alguma maneira? Então marca aqui que você gostou deixando o teu like, compartilha com os seus amigos, com as tuas amigas e se você quer aprender sobre vinhos, toda sexta-feira eu publico vídeo novo aqui no canal. Clica no botão de se inscrever e ativa o sininho para você ser avisado ou avisada sempre que tiver conteúdos e vídeos novos por aqui, tá bom? Eu vejo você em breve, até a próxima taça, um abraço, até mais, tchau, tchau!